De cura, e que se torne a minha coxura Se eu não tenho certo, se eu só queria ter você no peito Mas você é sorrido, é tipo um vício que não tem mais cura E é hora de ver a cura, a pessoa com esse sorriso Ou a mulher que eu acho que eu sei A mulher que eu sou, tem que ser Não fingia que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos galos Sem você na vida não continua Não fingia que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Que eu sei que eu não vou crescer mais Me apaixonei, eu não quero me perder Eu não quero te sentir 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 Anções e assomir Este convício que não tem mais cura Me apaixonei, eu não vou dar Começando, merece e sem ensinar A roupa é minha, a roupa é chamei E eu não quero te sentir Eu não vi já que eu não vou parando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô em mundo no meio do céu Mas se você é a vida, não vou de tua rua Eu não vi já que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu não vou são E você é a vida, não vou de tua rua